Com Jesus em minha vida eu vivo Vou em frente e não temos perigo Jesus é a força, a certeza do tempo De que tudo eu posso vencer Penso tudo que eu vou ser por mim É Jesus minha força, a minha vida A razão foi meu Ele é minha razão Ele é a força, a minha vida Ele é a força, a minha vida